Ah, nem é possível que vai dar remake, velho. Logo agora que eu caí com o time do Bill aqui... Bora, Bill! É quanto é isso que eu vou jogar? Sério? Para trás! Ah! Mas eu já dei o TP, velho. Quase que eu meto o louco aqui, achando que o cara não ia jogar. Eu peguei, peguei, peguei. É que era pra isso! Ah! Mas que filha da p*** esse Gnar, hein? O cara kaita, hein? O cara que vai ser um problema. Eita, hein? Eita, hein? Ihuuu! Bora, Bill! Bora, fim do Bill! A mulher do Bill! Bora, mulher do Bill! Caralho! Ih, morri! É pro 11. Não tem segredo, gente. Mano, é isso que eu não entendo do Lawzinho, velho. Ô, que isso. O cara morreu duas vezes em seguida. Tá com o mesmo farm que eu, eu matei três. E o cara tá um levo na minha frente ainda. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não tem mais um tempo abandono. Não tem mais um tempo abandono. Não tem menos um tempo em Pasad 10. O cara entra em Pasad 10. Poxa, por isso ele tá resistindo assim Morri! Ah velho, vai tomar no c**o Nossa Mano Não tem velho, aí você me fala, como é que eu mato essa porra assim ainda? Não sei Música 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 Música